Agora somos dois, quantos você quiser A partir de hoje eu sou um homem de uma só mulher Eu sosseguei E ontem foi a despedida Na balada desta vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a volta e gostei Onde eu tava morando Eu achei Que em você Fica assim mesmo Eu sou a PT Quer curtir a balada já Com seus parceiros Vou ficar em casa amando o dia inteiro E divide comigo Seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois